e PlanPype em tutorial básico. Este vídeo mostra como copiar uma linha de tubulação. Se pega o comando de Copia no menu de Utilitarios de Líneas. Se seleciona graficamente a linha que se precisa copiar e se atribui um novo nome. Dado que este projeto tem desenhado seus diagramas de processo em instrumentos como PlanPype em ID, temos a alerta que este número de linha não está definido, mas o aceitamos igual. Agora temos que definir um ponto base para a copia, que será um ponto qualquer selecionado graficamente. O segundo ponto também será selecionado graficamente. e com isto se gera a copia. Podemos consultar as características da linha recém criada. a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. E aí